Oi minha gente linda, tudo bom com vocês? Hoje eu tô aqui na CEA pra fazer aquele vídeo que vocês adoram E hoje vai ser o quê? Três looks pra ir pra faculdade que vocês tanto pedem Bora! Então é o seguinte, faculdade varia muito e durante bastante tempo eu fiz vários looks pra vocês pra faculdade Que os looks que eu usava eram pra faculdade Mas assim, cada um tem seu estilo, então a minha ideia é fazer tipo assim, um com tênis, um com uma botinha de salto, rasteira Dá uma variada, vamos ver o que a gente acha E acho legal fazer um look mais espojado pra quem gosta e um look que não seja tão espojado assim Tipo um pouquinho mais arrumadinho, porque tem gente que sei lá, sai do trabalho pra ir pra faculdade, sai do estágio Não sei, bora ver Essa parte é a linha dos básicos, então pra fazer tipo assim, um look mais espojado, essas camisetinhas aqui é uma ótima Ah, eu esqueci de falar, a gente não vai fazer mais limite de preço Pelo menos eu vou fazer dessa vez sem limite de preço, porque vocês pediram pra fazer assim E aí vamos ver o que vocês acham, se vocês gostam mais ou menos, depois tu comenta aqui embaixo Vou pegar uma dessas blusinhas básicas, que provavelmente a gente vai precisar Essas aqui ó, com essas golinhas, eu também acho muito fofas Essa aqui é até meio neon, achei um amor, mas vamos ver, vou pegar uma e a gente vai vendo Vamos pra esse lado aqui, que eu acho que esse lado é mais street assim, acho que pra faculdade é mais legal E aí A minha ideia é fazer uma dessas golinhas básicas, que eu acho que esse lado é mais legal Essa calças jogger com tênis E se a gente fizesse com jardineira, que eu nunca uso jardineira, mas pensei em fazer Calça jogger com tênis, calça jeans com uma botinha E aí, não sei o outro, fazer uma saia, um short E a gente agora tá chegando a coleção de verão, então a gente vai focar nos looks um pouco mais quentes Não, looks mais de verão, um pouquinho, tá? Esse look aqui ó, é um look que eu achei super bonitinho pra faculdade Não vou fazer ele porque ele já tá aqui, mas daí fica um extra, tá? Como de costume eu já tô assim nesse estado Vou aqui pra essa parte dos sapatos, a gente dá uma separada e já escolhe os sapatos que vão combinar Eu amei isso aqui ó Só que isso aqui vai ficar um pouco arrumado demais, eu acho, pra faculdade Tinha que ser um mule pra aquele look com saia, sabe? Fazer uma leve bagunça aqui na C&A, meu Deus do céu, tudo bem Tudo só contra o que eu vou botar com esse aqui, eu não sei ainda Essa daqui é a minha organização, mais ou menos Temos look 1, 2 e 3, mas só menos, vamos ver Com aquela camisa amarela, tô na dúvida entre esse e esse Acho que o branco, branco, branco Esse aqui tá um amor, eu tenho um quase igual, inclusive Look número 1, confesso que eu tô orgulhosíssima de mim Porque não tem uma peça preta nesse look Tá super a cara do verão, eu adorei Eu botei um jeans destroyed, que eu preciso falar Gente, a modelagem desse jeans, eu achei que vestiu muito bem Esse aqui talvez eu compre, assim, ele tá com preço muito bom Essa camisa amarela que eu adorei, ela tá na minha paleta de cor também Amei ela Coloquei um tênizinho, que é... como é que é o nome desse tipo de tênis? Sem cadarço? Não tô lembrando agora Mas enfim, tênizinho branco, que eu achei um amor Ele tem uma... acho que tem uma plataforminha E bolsa grande também, off-white Dessa vez eu resolvi botar uma bolsa grande Porque eu sei que às vezes pra faculdade a gente leva bastante coisa Segundo look, esse look eu resolvi fazer com saia Pra ficar uma calça, outra com saia, enfim Essa saia, ela tem um comprimento mid, ela é jeans Mas vocês podem trocar esse look por uma saia menor, assim Eu que achei interessante, gostei muito dessa daqui, que é mais comprida Pra dar uma balanceada nessa saia, que ela é mais comprida Botei uma t-shirt amarrada, uma t-shirt preta E um tênizinho de oncinha, que aí dá uma quebrada E, ah, também botei uma mochilinha, que eu gostei Achei que ficou bonitinho Me conta aí, tu gostou? Terceiro look, confesso que eu adorei esse look Porque é uma das peças que eu mais gosto de usar Que é essa calça, que ela é de couro ali na frente Atrás, ela é de tecidinho, tu fica ajustada no corpo Eu adoro Coloquei uma jaqueta jeans amarrada Mas tu pode botar por cima, pode vestir Maneira como tu preferir O turno, que é outra peça que eu adoro E com esse look, se vocês quisessem até botar bota de salto também Ia funcionar E t-shirt, essa é uma t-shirt vermelha que eu achei muito bonitinha Adorei esse look Então esses foram os três looks Me conta aqui embaixo qual tu mais gostou Não esquece de deixar o teu like E te inscrever aqui no canal Um beijo cheio de carinho